Olá amadinhos, tudo bem com vocês? Olha a Irene de tudo um pouco, dando uma passadinha e eu estou aqui na praça, vamos ver o que vai dar para mostrar aproveitando para vir deixa eu tirar estranho aqui aproveitando para vir ver os arranjos a decoração do Natal que eu ainda não vim, mas eu vim aqui passear dar uma voltinha com vocês para vocês verem como está está tudo muito lindo, maravilhoso e eu vou mostrar para vocês aqui as maravilhas daqui tudo muito bom, simplesinho, mas tudo muito legal olha como está maravilhoso vamos dar uma voltinha aí para ver para me mostrar para vocês como que estão então, vamos ver a linda decoração da minha pequena cidade tudo muito maravilhoso, muito simples mas aqui é a praça da nossa cidade é o único lugar que todo ano decora eu estava assim um pouco devagar mas começou, até que está bonitinho esse grandão é meu filho, minha nora vieram passear na praça e eu estou aproveitando para para filmar um pouquinho para dar uma passeadinha olha que lindo, chegou o netão outro netinho eles estão aproveitando para tirar foto e eu estou aproveitando para filmar está vendo que lindo, gente? tudo maravilhoso e eu estou aproveitando para mostrar para vocês as nossas decorações da nossa pequena cidade e está bonitinho maravilhoso olha esse aqui que lindo também olha só os meninos aproveitando para brincar então, é isso aí veja como que está bonitinho aqui, ó não, está muito lindo está lindinho esse aqui, ó está bem escuro esse arranjo quase não está dando para ver mas está muito lindinho também ficou muito maravilhoso se tivesse mais clarinho para ali estava melhor mas está lindinho é o meu netinho a gente está aproveitando para brincar ali é o boneco de neve eles estão brincando ali então, é isso aí aqui tem a a praça que é de frente à igreja todo ano todo ano é decorado todo ano a gente tem, né essa maravilha aqui assim e a gente vem aqui para visitar passear curtir um pouquinho a decoração é isso aí e logo depois da decoração daqui eu vou para casa guardo já deixei os pastelzinhos lá preparados para me fritar para a galerinha comer vou encerrar o passeio aqui fechando com com chave de ouro, né e deliciar um pastelzinho, né é isso aí espero que gostem que tenham gostado de ver a minha pequena praça da minha pequena cidade Alto Taquari é isso aí, gente aqui é isso aí Vamos lá.